Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop, loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir para o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. E agora a gente vai ficar na Inglaterra por um bom tempo, hein, gente? Vamos ficar muito tempo na Inglaterra. Vamos começar acompanhando a equipe do Liverpool com a sua, acho que é novidade, né, Luiz Francilino, jogador contratado do Stoke City. Na verdade, voltando, né, fazendo a sua volta, não é só isso, pela primeira vez a gente tem isso aqui no confronto dos inscritos, hein. Pela primeira vez no confronto dos inscritos, nós temos um jogador que fez história no clube, saiu, foi para outro time, rodou um pouquinho e voltou agora para o Liverpool. Aí, né, para o seu retorno, aí é a equipe do Liverpool e na última temporada jogou pelo Stoke City, né, depois de ter sido contratado da Juventus, né, por 65 milhões de reais, jogou 48 jogos pelo Stoke, fez 15 gols, bateu 2 pênaltis e perdeu 1, 3 assistências, 2 vezes melhor em campo, médio 7.07, com a seleção da Islândia, 6 jogos, 3 gols, 1 assistência, 2 vezes melhor em campo, médio 7, fuga 25. Dentre os feitos, vamos ver o que aconteceu aqui. Primeira coisa foi a contratação do Stoke, que foi 65 milhões de reais, podendo chegar a 83 milhões. Aí, desses 65 que a Juventus pagou, ela vendeu por 81, o Stoke, né, que o Stoke pagou, ele vendeu por 81 milhões de reais, podendo chegar a 116, dependendo de tantos de métodos que seriam alcançadas para a equipe do Liverpool, que é a atual equipe da temporada. Inclusive, nesse meio tempo, se tornou capitão da seleção da Islândia. Bem legal isso aqui. Tá feliz por ter assinado pelo Liverpool, Assinou por três temporadas, aí, né, três anos com o Liverpool, jogador-chave, 4 milhões e 229 mil reais por mês, 5% total de salários, a torcida deve ter ido ao delírio, né, quando trouxeram o Luiz Transilino de volta. Recebe avaliado 99 milhões de reais, aí, né, um dos dois reforços do Liverpool já confirmados para essa temporada, né, Porque tem o segundo aqui, Kakashi Rataque, outro jogador também vindo da Juventus, hein, 65 milhões de reais também. Na verdade, na verdade não, na verdade, o Luiz Transilino veio da Juventus para o Stoke, no Stoke, para o Liverpool. E o Liverpool também já trouxe aí o Kakashi Rataque, investindo bastante aí nos inscritos, o que é sempre uma boa pedida, né, foram 46 jogos na última temporada com a Juventus, dois gols, um de assistência, dois de melhor em campo, médio 7.04. 16 jogos com a seleção do Japão, incluindo o Copa do Mundo, um gol, seis assistências, dois de melhor em campo, médio 7.34. Jogou oito jogos aí na campanha continental da Juventus, daqui a pouco a gente vai ver a campanha continental da Juventus, quatro assistências, médio 7.05. Engraçado que chegou o Gabriel Ribeiro para ajudar, mas, aliás, para o Gabriel Ribeiro poder chegar, a Juventus vendeu toda essa galera aí, né, que, apesar, além de tudo, o Gabriel Ribeiro veio de graça, então a Juventus está dando ótimos negócios aí nessa temporada. Na temporada passada a Juventus jogou a Liga dos Campeões, começou nos playoffs, pegando o Partizan, venceu o primeiro jogo e empatou o segundo. A última cara no grupo é com o Manchester City, o Clube Brush, o Shakhtar Donetsk, foi esse o grupo, o time não força, foi muito mal na segunda pernada, hein, e acabou sendo eliminado na fase de grupos aí da Liga dos Campeões, né, eliminado de forma precoce, mesmo assim o time ainda vai jogar na próxima temporada com o Gabriel Ribeiro, mas vai disputar a pré-Liga dos Campeões e o Gabriel vai ter que ajudar o time aí a voltar no rumo mesmo, né. A contratação foi por 65 milhões, podendo chegar a 92 milhões de reais, aí foi a situação do Kakashi com a equipe do Liverpool, tá, feliz por ter assinado com a equipe, assinou por três temporadas também, jogador-chave do time, né, 5% do total de salários, 3.599.000 reais por mês e avaliado 87 milhões de reais, é a situação do nosso querido Kakashi Ataque. Que vem aqui pra ajudar o nosso querido Vitor Henrique Valim, que já tá há bastante tempo, né, já são quase, são 250 jogos aí com a equipe da Juventus, o Vitor Henrique Valim que só jogou em dois times, nessa última temporada foram 53 jogos com o Liverpool, 50 gols sofridos, 20 jogos sem tomar gols, uma vez melhor em campo, média 6.87, e lá a seleção da Itália jogou, só jogou 6 jogos na sessão da Itália, 5 gols sofridos, 2 jogos sem tomar gols, média 7,18, ele que foi reserva ou às vezes até terceiro goleiro, né, essa última Copa do Mundo com a seleção da Itália, que jogou em casa, inclusive, a Copa do Mundo. 12 jogos pelo torneio continental, daqui a pouco a gente joga a campeã do Liverpool, o tempo, 8 gols, 7 jogos sem tomar gols, média 6.99, vamos dar uma olhada e ver como é que foi essa campanha, time caiu no Grupo F da Liga dos Campanhas com o Marcelo, Borussia Dortmund e o AEK, o time fez uma campanha interessante, a Anandas até baixo final pegou o Ajax, venceu os dois jogos, Anandas até baixo final pegou o Bayern de Munique, as quadras final eliminou o Bayern de Munique também, foi até a semifinal e perdeu para o campeão, né, perdeu para o campeão na semifinal da Liga dos Campeões, perdeu para o primeiro jogo, o Victor Henrique Valim estava jogando esse jogo, e no jogo de volta, uma outra derrota para o 2x0, o Victor Henrique Valim também de novo, então por isso que o time conseguiu tanto dinheiro aí para se reforçar bem, né, trouxe dois jogadores aí para um bom preço, porque o time foi muito longe, na Liga dos Campeões conseguiu se projetar aí no torneio, no mercado mundial, né, por isso que conseguiu bastante dinheiro e conseguiu trazer alguns jogadores interessantes. considero o Kaká, acho que ataque um bom jogador, tem que ter o contrato renovado também aí, ó, em maio, para mais quatro anos, então o Victor Henrique Valim vai jogar até os 35, pelo menos em teoria, pelo Liverpool, recebendo 3.162.000 reais por mês, jogador-chave, 4% total de salários avaliado em 85 milhões de reais, essa ação é do Victor Henrique Valim, grande goleiro do Liverpool, né, grande craque, goleirão do Liverpool. Então, mas então, seguindo, próximo Henrique Costa da equipe do Manchester City, Henrique Costa aqui, agora vamos abrir, né, começar a falar agora do Manchester City, vamos começar falando do Henrique Costa, que na última temporada jogou 29 jogos, sendo 16 anos do banco de reservas, que a gente tem aqui, três gols marcados, cinco assistências, média de 3.177, foi pouco utilizado, né, na equipe aí nessa temporada, jogou 12 jogos com a seleção inglesa, esteve na Copa do Mundo, fez três gols, três assistências média de 6,88, venceu a Liga dos Campeões com o Manchester City, que a gente já viu, e venceu também a Copa da Liga Inglesa, vamos dar uma olhada de ver como é que foi essa final da Copa da Liga Inglesa, do Liverpool nessa conquista, a gente precisa ver também como é que foi a campanha, né, foi um 0x0 com o Tottenham, uma vitória nos pênaltis, né, teve pênaltis perdido e tudo mais, e na final, nas penalidades, o nosso teve expulsão para tudo quanto é lado, o jogo foi decidido nos pênaltis contra a equipe do Tottenham, vamos ver, esqueci de ver aqui a campanha do Manchester City na última, é, na última temporada, né, como é que foi a campanha do título, né, do time da equipe aqui no torneio, vamos ver aqui, a primeira coisa, o time começou jogando a Supercopa da Inglaterra, vencendo o Manchester, o Chelsea, né, por 1x0, vamos ver como é que foi esse gol, esse gol aqui do Felipe Senei, aos 30 minutos da primeira etapa, o Mérgio Mó batou a lateral, no qual ele é liberto, o Van der Waan tocou no Felipe Senei, ele escapou da marcação, e bateu firme, na saída ali do goleirão, e abria o placar, e foi o único gol do jogo, aí com a equipe do time do Thiago, já teve um jogador expulso, né, pelo Thiago jogou o João Marcos, o da Cátia Nunes, a Esther Souza, o Carlos Cunha, o John Gifoni, que é o capitão, e do lado do Manchester City, nós tivemos jogando o Gustavo Araújo, o Manager Muma, o Axel Souza, e o Felipe Senei, o Henrique Costa, teve no banco reservas, entrou nesse jogo, então o time venceu esse jogo, aí o time entrou no grupo E, da Liga dos Campeões, o grupo tinha Juventus, o Shaq Lonetsky e o Clube Bruch, o time não perdeu quase, olha, foi perder só no dia 26 de dezembro, o time não perdeu nenhum jogo, aliás, acho que venceu todos, aí teve essa derrota, dia 26 de dezembro, o time perdeu 4 vezes no ano, é espetacular essa temporada, tá parecido até com a temporada atual, né, do Manchester City, incrível realmente, apenas uma única derrota, no campeonato, duas derrotas, só no campeonato inglês, bom, vamos continuar acompanhando aqui, depois eu acabo de falar isso daí, o time venceu a Copa da Liga, quem já viu, aí o time entrou, na Liga dos Campeões, nas oitavas de final, pegando o Borussia Dortmund, venceu os dois jogos, o Wolfsburg, nas quartas de final, venceu o primeiro jogo, e perdeu um dos seus 4 jogos no ano, foi essa derrota para o Wolfsburg, jogando fora de casa, na semifinal, pegou o Liverpool, venceu os dois jogos, e na final, a gente já viu, venceu o Barcelona por 1 a 0, mas que campanha, sensacional realmente, o Naêmere fazendo um trabalho incrível, com o Manchester City, a La Guardiola, realmente muito bom, então, ganha que causa venceu, a Liga dos Campeões, a Copa da Liga Inglesa, a Supercopa, da, também, da, da, da Inglaterra, com o Manchester City, né, além, não, mas a gente não, mas você não venceu o campeonato inglês, nossa, essa campanha, o time não venceu, o time foi vice, essa campanha, o time foi vice-campeão do campeonato inglês, peraí, deixa eu ver um negócio aqui, agora eu fiquei curioso, para saber como é que foi essa campanha, olha, ah, foi dois pontos, só de diferença, pessoal, olha só isso, os dois times, só perderam duas vezes, no campeonato, incrível, o Manso, a gente perdeu só quatro jogos no ano, e foi vice-campeão inglês, caramba, que coisa sensacional, pessoal, espetacular, isso sempre é muito legal, ainda a gente poder ver, aqui a gente também tem, é, que está, o Henrique Costa, já está pensando em se tornar, um diretor, de futebol jovem, aí, quando se aposentar, é, considerar que se eu sou um bom jogador, e, tem mais um ano de contrato, eu acho, que na minha opinião, eu acho que Henrique Costa, deveria deixar a equipe, que está tendo pouco espaço, para jogar, um jogador que joga na seleção, então, não tem problema de arrumar, um, uma, uma equipe, é, jogador de rotação, 3% do total de salários, e, está avaliado, em 59 milhões de reais, grande jogador, que campanha, que coisa, o Manchester City, pessoal, que coisa interessante, sempre, sempre se surpreendendo, cada, cada, cada temporada que passa, sempre uma surpresa, aqui nesse nosso confronto, dos inscritos, bem legal isso daí, próximo jogador, que a gente vai acompanhar, Gustavo Araújo, aqui um jogador, também já tem 180 jogos, aí jogados, com o Manchester City, na última temporada, foram 48 jogos, 7 gols, 7 assistências, duas vezes melhor de campo, média de 7.13, pela seleção brasileira, incluindo o Copa do Mundo, foram 10 jogos, média de 6.7, na campanha, aí, do vice-campeonato, da, da, do título, né, da Liga dos Campeões, 13 jogos, 4 gols, uma vez melhor em campo, média de 7.15, entre os seis, tem a vitória da Liga dos Campeões, entrou para a seleção do torneio, que a gente já viu, olha, foram vice-campeões da Copa da Inglaterra, pedindo para quem? Para o Tottenham, olha só isso, quando a gente for ver o Tottenham, a gente acompanha, depois, essa informação aqui, dessa final da Liga Europa, tinha sido semifinal, foi na final, da Copa da Inglaterra, interessante, e também a vitória, é claro, na Supercopa da Inglaterra, considera que eu sou um bom jogador, quer um dia ser capitão, aí, do Manchester City, tem mais dois anos, ainda de contrário, jogador de plantel principal, 4.142.000 reais por mês, 4% do total de salários, avaliado em 108 milhões de reais, aí, o Gustavo Araújo, o grande craque, da equipe, do Manchester City, depois nós temos o Manager Muma, agora, uma Copa é o Manager Muma, né, vamos ver como é que ele foi, nessa última temporada, ele jogou 55 jogos, com o City, 4 gols, 3 assistências, uma vez no Maricamp, uma vez expulso, média de 7,29, pela seleção japonesa, pensei que ele tivesse aposentado, a seleção, né, ou foi outro jogador, eu confundi, bom, foram 11 jogos, pela seleção japonesa, uma vez no Maricamp, média de 7,74, eu não sei se disputou a Copa do Mundo, não lembro que o Manager Muma na Copa do Mundo, bom, deixa eu ver a maneira, até aí, as informações, 13 jogos, com a equipe, na campanha do título, da Liga dos Campeões, um gol, duas assistências, média de 7,12, Ah, é claro que não, eu estou acompanhando errado, gente, olha só que besteira, peraí, tu não volta, agora sim, aí, aqui sim, agora vamos lá, voltando, 56 jogos, na última temporada, 3 gols, 2 assistências, 4 vezes no Maricamp, média de 7,46, 5 jogos pela seleção, uma vez no Maricamp, média de 7,36, 12 jogos, 12 campeões, 1 gol, 3 assistências, média de 7,34, dentre os feitos, nós temos, entrou para a seleção da Liga dos Campeões, entrou para a seleção do Campeonato Inglês, ganhou a Copa da Liga Inglesa, e a Supercopa da Inglaterra, quem mais, está machucado, espera superar a lesão, como eu falei, eu já tinha se aposentado, na verdade, foi em julho do ano passado, que se aposentou, estava fora da seleção, por isso que estava confundindo lá, torcedor do Manchester City, considera Pedro Marques um bom jogador, ainda tem mais dois anos de contrato, 5 milhões, 469 mil reais por mês, 5% total do salário, jogador de plantel principal, e a falhada em 113 milhões de reais, aí o manager, uma grande craque da equipe do Manchester City, depois temos o Pedro Marques, outro jogador interessante, que também fez a sua estreia, veio do Tottenham, por 172 milhões de reais, e na sua temporada de estreia, ele jogou 48 jogos, fez 10 gols, perdão, pênalti, 3 assistências, 2 vezes mais em campo, média de 7,23, com a seleção japonês, foram 27 jogos, e aí jogou a Copa do Mundo, 6 gols, 6 assistências, uma vez mais em campo, média de 7,43, jogou 12 jogos, aí na campanha do título, da Liga dos Campeões, 2 gols, uma assistência média, de 7,45, veio para jogar, e foi importante no time, campeão da Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões, é vice-campeão da Copa da Inglaterra, jogou em terceiro lugar, no prêmio de melhor jogador da Ásia, perdendo para o Bruno Beltrán, para o Vitor Cocado, e venceu a Copa do Leste, só que é interessante, nessa Tarta do Leste da Ásia, venceu aqui o Japão, venceu a final, na verdade o jogo é uma liga, se tornei uma liga disputada, e o Japão foi o campeão, dessa liga aqui, vencendo todos os jogos, se seguindo campeão, nessa Tarta do Leste da Ásia, fico em terceiro lugar, na Copa das Confederações, na temporada passada, só que já não interessa mais para a gente, considero o Felipe Telenme, um bom jogador, é torcedor do Tottenham, é só que interessante, mesmo saindo do lado do time, assinou por três anos, agora faltam dois anos de contrato, recebe R$ 6.104.000,00 por mês, é uma fortuna, 5% total do salário, jogador de plantel principal, avaliado em R$ 139.000,00, Pedro Marques, um jogador extremamente importante, para a equipe do Manchester City, mas é claro, que nós temos ainda, o grande jogador do time, o Axel Souza, grande craque, melhor jogador do mundo, de novo, recuperou a coroa dele, na atualidade, e mais uma temporada, para os livros de recordes, pessoal, 61 jogos, 27 gols marcados, sendo um de pênalti, 12 assistências, 18 vezes melhor em campo, média de 8.08, é o primeiro jogador, que a gente estiver aqui, desde que a gente está acompanhando, esse vídeo em detalhes, que tem uma média geral, acima de 8, é algo surreal, 12 jogos, com a seleção da Bélgica, 10 gols marcados, 3 assistências, 4 vezes melhor em campo, média de 8.33, na campanha da Liga dos Campeões, foram 13 jogos, 6 gols, o segundo de pênalti, 4 assistências, 5 vezes melhor em campo, e uma média de 8.17, na Liga dos Campeões, espetacular, realmente, jogador fora de série, fora de qualquer padrão, foi eleito, mais uma vez, o melhor jogador europeu, ganhou o prêmio, que ele já vem ganhando, há anos seguidos, a mente não tem, para mais ninguém, melhor jogador, para os torcedores, do Manchester City, seleção da Liga dos Campeões, campeão da Liga dos Campeões, melhor jogador, do campeonato inglês, no mês de maio, vice campeão da Copa, da Inglaterra, seleção, entrou para a seleção, do campeonato inglês, vice artilheiro, do campeonato inglês, só perdendo, para o maluco, do Ash Brown, e o Felipe Selene, ficou em terceiro, que é atacante, ele é ponta, e viu assim, superou o centro avanho, do time, quem mais, melhor jogador, do campeonato inglês, mais uma vez, também por anos, afio também, só tendo um ano, só que ele perdeu, quem mais, tem aqui, venceu a Copa da Liga inglesa, melhor jogador, do mês de fevereiro, realmente, e melhor jogador, estrangeiro, também, na Bélgica, pelo terceiro, ano seguido, melhor jogador, belga, estrangeiro, entrou, para a seleção, do mundo da FIFA, e é claro, venceu, a bola de ouro, o balão d'or da FIFA, mais uma vez, voltou a recuperar, a sua coroa, de dono do futebol, no mundo, o melhor praticante, de futebol, do planeta, Axel Souza, aqui, sem dúvida nenhuma, e depois da Copa do Mundo, não joga mais, pela seleção da Bélgica, foram 140 jogos, 122 gols, espetacular, acho que é o vice-artilheiro, Geraldo, com frontos inscritos, em termos de gols, de seleção, se não me engano, também é um dos artilheiros, em termos de gols, pelo clube também, vamos ver, então, aqui, como é que foi, o seu último jogo, foi justamente, a eliminação, para a Espanha, nas quartas de final, da Copa do Mundo, ele ainda fez um gol, na partida, saiu contundido, e se despediu, da seleção da Bélgica, fez história, sem dúvida nenhuma, aí, o nosso querido, Axel Souza, grande craque, do Manchester City, e antigamente, fica agora, nos livros de história, nos vídeos, aí, fica o registro, dessa carreira maravilhosa, do Axel Souza, que teve o contrato, renovado também, em janeiro, renovou para mais dois anos, recebendo 6 milhões, 444, mil por mês, jogador-chave, 6% total de salários, e avaliado, em 121 milhões de reais, Axel Souza, grande craque, aí, da equipe, do Manchester City, depois, nós temos o outro, grande craque, do time também, né, Felipe Selemi, outro monstro, quase 400 jogos, com o Manchester City, já está há 10 anos, aí, na equipe inglesa, foram 57 jogos, da última temporada, 27 gols marcados, espetacular também, sendo um de pênalti, 13 assistências, 6 vezes, melhor em campo, média de 7, 2 a 39, 8 jogos, com a seleção, da Suécia, 8 gols marcados, jogou a Copa do Mundo, foi bem, com a Suécia, na Copa do Mundo, duas assistências, a Suécia, em campo, média de 7, 89, acho que a Suécia, terminou em quarto, né, na Copa do Mundo, né, foi até as semifinais, foi muito bem, a seleção sueca, 13 jogos, com o título, da Liga dos Campeões, 3 gols marcados, 4 assistências, a Suécia, em campo, média de 7,11, dentre os feitos, a gente tem aqui, o prêmio, de segundo melhor jogador, da Copa do Mundo, a Suécia, terminou em quarto, na competição, ele foi, segundo melhor jogador do mundo, e o Rinaldo Massola, ficou em terceiro, né, nas disputas, pela primeira vez, a gente colocou jogadores, nessa posição, no ano passado, não, na temporada passada, tivemos o Pedro Marques, sendo o terceiro melhor, jogador da Copa do Mundo, então, pela primeira vez, a gente colocou o jogador, como o segundo melhor, da Copa do Mundo, ficou em quarto lugar, como eu falei, venceu a Liga dos Campeões, venceu a Copa da, vice-campeão da Copa da Inglaterra, terceiro lugar, na atilharia, da Copa, da Copa do Campeonato Inglês, que a gente já falado, quando a gente acompanha, agora há pouco, venceu o prêmio, de melhor jogador sueco, da temporada, mais uma vez, pela quinta vez, aí, na carreira, e mais aqui, nós temos, né, ah, o Manchester City, já mostrei, né, esse gol, né, do Manchester City, do Manchester City, na Supercompa, da Inglaterra, um, questionar, o diretor de futebol, de futebol de categoria de base, com se aposentar, pois era que eu sou um bom jogador, torcedor do Manchester City, tem, renovou o contrato também, para mais dois anos, recebendo 5 milhões, 312 mil reais por mês, e o jogador-chave do time, 5% total de salários, e está avaliado, em 120 milhões de reais, outro grande craque, da equipe, do Manchester City.